Amigos do músico marianense Ícaro Liberato, que foi selecionado para uma bolsa de estudos na Bakerley College of Music, nos Estados Unidos, realiza um show que faz parte da campanha de financiamento coletivo. Confira mais detalhes na nossa entrevista de hoje. No próximo dia 21 de agosto, no Teatro do SESI, em Mariana, acontece o show para a campanha coletiva que arrecada fundos em benefício ao músico marianense Ícaro Liberato. Quem vai nos trazer mais detalhes sobre este evento é um dos seus idealizadores, o Andrei Pablo. Olá, Andrei. Como surgiu a ideia deste show? O Suarte nasceu em 2012, onde a gente queria fazer um show que enaltecesse e empoderasse a cultura negra. Não foi possível o show acontecer em 2012 por motivos da agenda dos músicos, mas aí a gente trouxe no ano passado, em 2015. A gente teve um reconhecimento bem legal, por isso a nossa ideia agora foi fechar a campanha de financiamento do Ícaro online, fechar com esse show, novamente, porque a gente sabe que o pessoal gostou e é uma coisa diferente aqui da região. E foi isso. E para as pessoas participarem do show, como adquirir os ingressos? Os ingressos podem ser adquiridos a R$ 10,00 aqui no SESI Mariana mesmo e na Invicto Moda Urbana, lá no Catete, também aqui em Mariana. Além dessas ações online também do show, estão previstas outras? Sim, a campanha online encerrou, tem um prazo oficial para encerrar, ele encerrou no dia 1º de agosto, mas quem quiser colaborar comprando o ingresso, pode ficar à vontade e também pode estar depositando na conta dele na Caixa Econômica Federal. A conta é essa aqui, a agência 1701, OP 013, conta poupança 00033972, dígito 0. Vamos repetir de novo a conta? Conta, conta poupança 00033972, dígito 0. Nome de Ícaro? Davidson Liberato. Ícaro Davidson Liberato. Ícaro Davidson Liberato. A CIDADE NO BRASIL